Eu reparei na peça que ele tava Eu reparei na capa da tua gocada Quando ele tá pesadão eu fico toda mulher Doida pra Santana nove do bandido perto Doida pra Santana nove do bandido perto Quando ele tá pesadão eu fico toda mulher Doida pra Santana nove do bandido perto Pois dá pra sentar na mão e do bandido perto Eu reparei na peça que ele tava Eu reparei na capa da tua botada Com a peça na cintura e o cabelinho